A perseguição religiosa foram obrigados a deixar a terra em que viviam, foram obrigados a deixar a Inglaterra e migrar para as novas terras, migrar para a América. Isso eles é claro que fizeram com a dor no coração, com a revolta por terem que deixar suas terras por motivos religiosos. Por isso, os colonos ingleses que se dirigiram às novas terras da América, ainda no navio, ainda em alto mar, eles entraram em acordo para fazer uma declaração mínima de direitos, o conhecidíssimo Pacto de Mayflower. Ele tem esse nome porque foi escrito ainda no navio, no navio Mayflower, que levava então os colonos da Inglaterra para as novas colônias americanas no território que é hoje dos Estados Unidos. Então, como os colonos americanos, eles já saíram da Inglaterra perseguidos por motivos religiosos, até hoje a liberdade, a liberdade de religião, a liberdade de iniciativa, a liberdade de expressão, são até hoje direitos muito assegurados, direitos muito valorizados em território americano, no ordenamento jurídico norte-americano. Isso vem lá do Pacto de Mayflower e isso foi também referendado, confirmado, na Declaração de Direitos da Virgínia de 1776. Em 1776, os colonos americanos, revoltados com a taxação, revoltados com a imposição de tributos pela Inglaterra, resolveram se declarar independentes da Inglaterra. Foi justamente nessa época que os Estados Unidos da América surgiram e foi também nessa época que os colonos ingleses na América, ao se declararem independentes, resolveram assinar um pacto declarando determinados direitos fundamentais. Foi a Declaração de Direitos da Virgínia de 1776. Após isso, houve em 1787 a Constituição Americana, que por muitos é considerada a primeira Constituição escrita da história mundial. Uma curiosidade é que a Constituição Americana, ela não previa direitos fundamentais. A Constituição Americana, fiel ao ideal liberal de tratar de um Estado mínimo, tratar apenas das regras básicas, ela não previa direitos fundamentais, como o direito à vida, à propriedade e à liberdade de expressão. Esses direitos fundamentais foram incluídos por várias emendas, as dez primeiras emendas. Até por isso a gente ouve muito falar, quando a gente vai estudar o ordenamento jurídico americano, a quinta emenda, a primeira emenda. Por quê? Porque os direitos fundamentais estão previstos, não no texto original da Constituição de 1787, mas sim nas várias emendas. Mas isso demonstra a preocupação já naquela época em se limitar o poder do Estado, em se assegurar determinados direitos básicos aos cidadãos. Isso aconteceu também na França. A França, um pouco depois, em 1789, a Revolução Francesa, ela veio de uma forma bastante abrupta, ela veio de uma forma bastante violenta. Como nós sabemos, na França, na época do absolutismo, havia uma sociedade estamental. O que é uma sociedade estamental? É aquela em que as classes sociais são rigorosamente divididas, distintas e separadas. Havia o primeiro Estado, que era o clero, a igreja, havia o segundo Estado, que era a nobreza, e havia o terceiro Estado. O terceiro Estado era formado pela burguesia, que tinha dinheiro, mas não tinha poder político, e pelos sansculotes, o povo. Os sansculotes eram assim chamados porque não tinham calças, eram os sem calças, pessoas que não tinham dinheiro sequer para se vestir. A burguesia, então, que tinha dinheiro, tinha recursos materiais, mas não tinha poder político, resolveu se unir ao povo, aos sansculotes, para brigar, para lutar por instituir um regime que limitasse os poderes da nobreza e do clero. Surgiu, então, o movimento que desaguou na Revolução Francesa, de 14 de julho de 1789, com a tomada da Bastilha. Embora seja verdade que, depois, o movimento da Revolução Francesa desaguou na ditadura, desaguou no período do terror, mas a ideia inicial da Revolução Francesa era de garantir direitos básicos aos cidadãos. Por isso, logo após a tomada da Bastilha, em 1789, já se promulgou a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, sob a influência dos iluministas, como Rousseau, Montesquieu e Diderot, entre outros, os franceses escreveram a Declaração de Direitos, que até hoje faz parte da Constituição Francesa. A Constituição Francesa, ela declara que a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, integra o texto da própria Constituição. Essas revoluções liberais, essas revoluções burguesas dos séculos XVII e XVIII, serviram como uma afirmação histórica dos direitos básicos dos cidadãos. Inclusive, Norberto Bobbio, professor da Universidade de Turim, já falecido, ele, no seu livro A Era dos Direitos, chegava a dizer que o surgimento do Estado de Direito deve muito às revoluções liberais burguesas. Ou seja, a Revolução Gloriosa, a Revolução Americana e a Revolução Francesa transformaram o cidadão em sujeito de direitos. Ou seja, passou-se de uma situação em que o poder do Estado era ilimitado para uma situação em que o poder do cidadão é mais importante do que as prerrogativas estatais. E, por fim, na Idade Contemporânea, nós continuamos lutando pela limitação do poder do Estado. Principalmente após a Independência Americana e após a Revolução Francesa, houve a universalização das Constituições Escritas. Todos os países do mundo, praticamente, passaram a adotar Constituições Escritas. E hoje, chega-se a falar que a luta, atualmente, não é pela existência de uma Constituição. Quase todos os Estados do mundo já possuem Constituições. A luta, hoje, é por fazer com que a Constituição seja um documento real. É fazer, como diz Conrad Hess, com que a vontade de poder não chegue a superar a vontade de Constituição. Ou seja, fazer com que o poder do Estado ceda à liberdade garantida na própria Constituição. É claro que nós tivemos percalços. Por exemplo, em 1933, uma das Constituições mais avançadas da época, que foi a Constituição da República de Weimar da Alemanha, ela foi, simplesmente, jogada no lixo pelo movimento do nacionalsocialismo, o movimento nazista, que, em 1933, ascendeu ao poder na Alemanha. Mas, principalmente, após a Segunda Guerra Mundial, houve uma universalização dos direitos fundamentais. Inclusive, em várias outras gerações, os direitos sociais, os direitos difusos e coletivos, como nós estudaremos na nossa aula sobre as gerações dos direitos fundamentais. Essa era uma base mínima que a gente tinha que ter para poder entrar, então, definitivamente, no estudo dos direitos fundamentais, no estudo da teoria dos direitos fundamentais. Não dá para entender como são os direitos fundamentais hoje, sem entender como eles foram conquistados. Usando as palavras do professor Miguel Reale, saudoso professor da USP, os direitos fundamentais não são dados. Os direitos fundamentais são um construído. Ou seja, os direitos fundamentais foram sendo construídos historicamente, foram sendo conquistados historicamente. Tanto que existe a tese da afirmação histórica dos direitos fundamentais. Agora que nós já sabemos como esses direitos fundamentais surgiram, é preciso que nós entendamos quais as teorias do direito que justificam a existência dos direitos fundamentais. O direito é uma ciência humana, por isso mesmo há várias divergências no âmbito do seu estudo. Todos os estudantes de direito sabem que existem sempre várias correntes de pensamento sobre qualquer tema relativo ao direito, ainda mais em questões teóricas, como o fundamento dos direitos fundamentais. Existem, basicamente, três teorias que justificam a existência de direitos fundamentais. A teoria juiz naturalista, a teoria positivista e também a teoria realista. O que diz o juiz naturalismo? O juiz naturalismo, os defensores do chamado direito natural, defendem que existem determinados direitos pré-positivos. Traduzindo, existem alguns direitos que, mesmo não estando escritos, mesmo que não estejam garantidos pelas leis do Estado, existem determinados direitos que pré-existem. Existem determinados direitos que eles se verificam pela própria natureza humana. São chamados direitos naturais, como o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Para os que professam a teoria juiz naturalista, de que haveria direitos antes mesmo do seu reconhecimento pelo Estado, os direitos fundamentais seriam justamente esses direitos pré-positivos. Ou seja, os direitos fundamentais seriam aquelas prerrogativas que derivam da própria natureza humana. Direitos que não podem ser negados pelo Estado, como o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à igualdade. Outra teoria é a teoria positivista. Para os que defendem o chamado positivismo, o direito nasce com o Estado. Ou seja, quando um determinado país cria uma lei, ele está, então, reconhecendo que aqueles direitos são os direitos básicos que deverão ser assegurados. Então, os positivistas, eles defendem que os direitos que são fundamentais são aqueles reconhecidos efetivamente pelas leis do Estado. E ainda existe a teoria realista norte-americana, que traz uma visão bem interessante. Os realistas, eles defendem que os direitos fundamentais são aqueles conquistados historicamente pela sociedade. Bom, alguém tem alguma dúvida, algum esclarecimento sobre essa questão das teorias que justificam os direitos fundamentais? Pode falar, Ranulfo. Bom, meu nome é Ranulfo, eu sou aluno da instituição UDF e gostaria de saber se o positivismo é compatível com a ideia de direitos fundamentais. Pois bem, é sim. Existem várias teorias que justificam os direitos fundamentais. Uma delas é a teoria positivista. O positivismo é muito atacado quando se diz que ele não seria compatível com a ideia de direitos fundamentais. Alguns autores chegam a dizer, inclusive, que foi o positivismo o responsável pela ascensão do nazismo lá na Alemanha. Todavia, os autores positivistas mais modernos, inclusive Kelsen, Hart e vários outros autores que defendem a tese positivista, são nítidos defensores da ideia de direitos fundamentais. A diferença é que, para os que defendem a tese juiz naturalista, do direito natural, os direitos fundamentais existirão, mesmo que não sejam reconhecidos pelo Estado. Mas, para os positivistas, não. Os direitos fundamentais são aqueles previstos ou aceitos na Constituição. Mas, realmente, a tese positivista não é incompatível com a ideia de direitos fundamentais. Agora, é preciso que a gente saiba também, no Brasil, quais são os princípios que justificam a existência de direitos fundamentais. A doutrina cita dois. O princípio da dignidade humana e o princípio do Estado de Direito. O que é a dignidade humana? É um conceito muito difícil de a gente definir. Os autores, os filósofos, vêm, ao longo dos tempos, tentando definir o que é a dignidade humana, sem chegar num conceito razoável. Para mim, até hoje, a melhor definição foi de André Malraux, um filósofo francês, que disse não sei o que é a dignidade, sei, porém, muito bem o que é a falta de dignidade. A dignidade humana é um princípio fundamental, é um fundamento da República Brasileira, prevista lá no artigo 1º, inciso 3º. E Manoel Kant, no seu livro Fundamentos da Metafísica dos Costumes, ele dizia que as coisas têm preço, as pessoas não, as pessoas têm dignidade. O que é que isso quer dizer? As coisas têm valor de troca.